Começamos hoje a leitura de um novo livro, Amanhecer de uma Nova Era, de Valdo Franco e Manuel Filomeno de Miranda. Apresentação Desde épocas muito recuadas que os nobres guias da humanidade vêm informando que a Terra é um planeta portador de abençoadas provas e expiações para os seus habitantes, não somente os espíritos em processos de crescimento intelectual moral, como também aqueles que se hajam comprometido negativamente em relação às divinas leis que regem o universo. Sob um aspecto, é uma escola que faculta o desenvolvimento dos incomparáveis tesouros que dormem no recesso do ser, auxiliando-o ao libertar-se do primarismo, das sensações mais grosseiras para alcançar as emoções santificantes e libertadoras que lhes são destinadas, proporcionando-lhes o ensejo da união com o pensamento divino. Essa fase de aflições, porém, teria um limite no tempo e no espaço, devendo ceder lugar a um período de renovação e de esperança, de paz e bem-estar duradouros que anteciparia a era da plenitude e da harmonia. Dependendo do comportamento das próprias criaturas que o habitassem, chegaria o momento em que a dor e o desespero cederiam lugar a recursos diferentes que facultariam a evolução, sem a presença das lágrimas ou do infortúnio que dilaceram os sentimentos e, às vezes, envilecem aqueles que se encontram despreparados para as suas lições valiosas. Durante os milhões de anos transcorridos, desde quando vem sucedendo a evolução antropológica, sociológica e psicológica, facultando à criatura humana o entendimento de inúmeras leis cósmicas que regem a vida e propiciam as conquistas intelecto-morais, mais fácil se torna a aquisição do equilíbrio que proporciona o despertar para a sua realidade espiritual. Assim, buscando mais amplos e formosos horizontes na intérmina direção do amor. Acossada pelos padecimentos contínuos ao longo dos milênios, outra alternativa não encontra, senão a da autoiluminação, como o caminho seguro para a mudança da faixa evolutiva pela qual vem transitando. As revelações do mundo espiritual têm sido incessantes, jamais deixando a consciência humana sem o conhecimento da sua perenidade, inicialmente, no pretérito já distante, envoltas em mistério, em razão do estágio em que se encontrava, para, nesses gloriosos dias de intercâmbio lúcido e fácil com os espíritos nobres, descobrir os mais preciosos comportamentos que ensejam a conquista interior do reino dos céus. Nunca tem havido ausência de diretrizes harmonizadoras para o ser humano, que, mergulhado no escafandro celular, facilmente equivoca-se ou teme, desanima ou foge do dever, de modo a facultar-lhe a indispensável condição que proporciona a liberdade real, estimulando-o ao voo em direção à imortalidade triunfante. No atual estágio do processo psicológico, como decorrência da incomparável contribuição do Espiritismo, que desmitificou a morte e desvelou a realidade além da nuvem material, compreende melhor quais são as finalidades existenciais, os seus condicionamentos e ocorrências, as suas imposições e necessidades, ampliando-se-lhe as possibilidades para o autoencontro, a autoconsciência, a lógica existencial. A mediunidade disciplinada e orientada para o bem vem facultando que os denominados mistérios percam as suas intrincadas indumentárias para, desvestidos do mágico e do sobrenatural, transformar-se em disciplinas modeladoras do caráter, capazes de propiciar o intercâmbio entre as duas esferas vibratórias, a da matéria e a espiritual, com naturalidade e elevação. Simultaneamente permite que o ser humano sempre carente de ajuda passe ao nível de cooperador, socorrendo e auxiliando os Espíritos em ignorância da sua realidade, de forma que seja diminuída a expressiva massa dos infelizes que enxameiam no alentúmulo em doentia parceria com os deambulantes carnais. Desaparecem, graças a esse conhecimento, muitos enigmas e gravames que sempre têm dificuldade à marcha do progresso individual e coletivo, em razão dos tormentos, das obsessões afligentes, que ainda constituem terrível pandemia perturbadora. Desvelada a imortalidade que a todos aguarda, muda-se o objeto psicológico, existencial do ser humano que permuta o ter pelo ser, o transitório pelo permanente, o aparente pelo real. Já não satisfazem as ilusões anestesiantes, os prazeres exaustivos, as honrarias enganosas, os destaques comunitários, vazios de conteúdos planificadores. Automaticamente, transferem-se as aspirações do hoje para o sempre, do momento tormentoso do desejo para o tranquilo fluir da paz, do dolo que oferece coisas, mas que se transforma em culpa e inclemente, empurrando suas vítimas para transtornos diversos. A existência física, seja em quais condições se apresente, oferece ao norte um motivo profundo para a experiência, dar com alegria e definição emocional. Vive-se na Terra a fase em que ocorre a grande transição planetária sob todos os aspectos considerados. O ser humano, exausto, bate às portas dos céus, suplicando apoio e a divindade concede-lhe as bênçãos do trabalho e da iluminação, a fim de libertar-se da opressão que se tem permitido. As ameaças de extinção da vida cedem lugar para que ocorra o desaparecimento do mal, dos instrumentos ferintes e danosos, ensejando novas atitudes e diferentes recursos para a sublimação. De outra dimensão, espíritos nobres descem às sombras terrestres, atendendo o apelo de Jesus, a fim de contribuírem em benefício dos seus irmãos de retaguarda no grande e decisivo momento em que poderão ascender com o amado planeta mãe, a fim de serem fluídas as bênçãos da harmonia cósmica a todos os seus habitantes. Desafios, mudanças bruscas de comportamento, algumas encarniçadas lutas do passado dominador contra o futuro promissor assinalam este período. Nada obstante, a dúlcida presença do sublime Galileu, Jesus, mimetiza todos aqueles que o busquem e atendem e tentem vinculação com o seu amor, inefável, ensejando alegria de viver e bem-estar em qualquer situação em que se encontrem. Diluem-se as sombras da ignorância, embora persistam alguns desmandos do vandalismo de breve duração. A vitória do bem e do amor torna-se incontestável. Em triunfo instala-se o amanhecer de uma nova era. Este livro foi escrito com o coração, retratando algumas atividades espirituais em auxílio dos trabalhadores do bem, momentaneamente agredidos pelas forças da perversidade espiritual, sob o suave e doce comando do Santo de Assis, ou seja, São Francisco, o êmbolo de Jesus que, no seu tempo, implantou na terra em sombras o período de ternura e fraternidade, embora tudo conspirasse de maneira oposta. Confiamos de que estas páginas possam contribuir de alguma forma com o encorajamento dos lutadores para a definição de alguns diferentes, para a preparação dos dias por vindouros e gentil convite à alegria e à paz. Este livro foi escrito em fevereiro de 2012. Manuel Filomeno de Miranda. Deixo aqui meu e-mail para que possamos trocar ideias sobre este livro ou, quem sabe, até partilhar este conteúdo. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo a todos no nosso próximo encontro. Abraços.